Tá agarrando? Não, tá agarrando. Mas sei lá do fundo agora. Não, só o couro, não gasta a voz não. Navalha quer me cortar, não corta não. Não corta não. Não corta, navalha não corta. Navalha quer me cortar, não corta não. Não, não corta não, não corta. Beleza. Navalha quer me cortar, não corta não. Não, 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 não corta não. Não corta, navalha não corta. Navalha quer me cortar, não corta não. Não corta não, não corta. A navalha é a língua do falador Navalha não me corta não, senhor Navalha não corta não Navalha que me corta, não corta não Não corta não Não corta Navalha que me corta, não corta não Navalha é a língua do falador Navalha não me corta não senhor Navalha não corta Navalha que me corta Não corta não Não corta não Não corta Navalha passou raspando por aqui Navalha quer fazer o mal a mim Mas eu tenho o corpo fechado Navalha eu dou conta do recado Navalha não corta não Navalha quer me cortar Não corta não Não corta não No corta Navalha quer me cortar Não corta não No corta Navalha quer me cortar Não corta não Não corta não Não corta, na bolha não corta não Não corta não, não corta não Navalha é a língua do falador Navalha não me corta não, senhor Navalha não corta não Navalha quer me cortar Não corta não, não corta não Não corta não A gente leva a rasteira Tem delas que vem pra matar Mas quando a rasteira não mata Aproveita pra se levantar A gente leva a rasteira Tem delas que vem pra matar Mas quando a rasteira não mata Aproveita pra se levantar Eu já levei rasteira de inimigo Com essa quase eu me acabei Levei rasteira da falsidade Com essa quase me descontrolei Tocando meu birimbau e cantando Vou lhe revelar um perigo Que é a pior das rasteiras na vida É quando ela vem de um amigo A gente leva a rasteira A gente leva a rasteira A gente leva a rasteira Mas quando a rasteira não mata Aproveita se levantar E com a rasteira não se brinca Ela é como espada de dois gumes É mexer com o filho de leão Zangar a mulher que tem ciúmes É cutucar a serpente Sem saber do que ela é capaz É acreditar no mocinho Quando na verdade ele é um capataz A gente leva a rasteira A gente leva a rasteira A rasteira se vem pra matar Mas quando a rasteira não mata Aproveita se levantar Existem rasteiras na vida Que querem nos desanimar Rasteiras por trás de sorrisos Que às vezes nos querem enganar Mas é verdade meu mano Pra cada rasteira Dá uma esquiva Por isso quando ela vier Levanta a cabeça E devolta por cima A gente leva a rasteira A rasteira se vem pra matar Mas quando a rasteira não mata Aproveita se levantar Vai, tira a mão Paraia-lhe Paraia-lhe Ninguém bota a mão Tira a mão Paraia-lhe Paraia-lhe Ninguém bota a mão Mas vai tirando a mão Paraia-lhe Pusra, 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 p